O Ministério da Educação prorrogou até o fim deste ano a liberação das aulas online para instituições públicas de ensino superior. Vamos então ao Rio de Janeiro, onde o repórter Maurício de Almeida tem mais detalhes pra gente. Olá Maurício, muito bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. A portaria do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União, autorizou as aulas à distância em instituições federais de ensino superior até 31 de dezembro de 2020. A decisão foi tomada por causa das medidas de isolamento provocadas pela pandemia da Covid-19. O objetivo é evitar que os alunos percam o ano letivo. As instituições de ensino terão autonomia para definir o currículo e substituição das aulas presenciais para decidir como essas atividades serão realizadas. A portaria ainda flexibilizou os estágios e as práticas em laboratórios, que também poderão ser feitas à distância no mesmo período. A única exceção é para os cursos da área de saúde. Lembrando que a partir de julho será possível fazer pela primeira vez a inscrição para cursos de educação à distância no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. E o Ministério da Educação também já tinha adiado o prazo para inscrição no SISU. As novas datas são de 7 a 10 de julho. Carla. Obrigada Maurício pela sua participação. Obrigada Maurício pela sua participação. Obrigada Maurício.